Fala galera, você está em Diorama Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Vídeo muito especial, tá ele aí, Yami Yugi de Yu-Gi-Oh! Bom, essa versão não é a original da arte FXJ, né, Japão, produzida pela Kotobukiya. Eu peguei essa versão bootleg aqui, que é bem mais em conta, né. O que me interessa original, né, que eu tive que pegar, é o Mago Negro. O Mago Negro que vai ter o review aqui no canal, ele sim é o original da Kotobukiya, né, bem carinho ele. Quem viu os vídeos de notícia aí vê a caixinha dele sempre ali. Tá lacrado ele, ambos tá lacrado, e por isso que tá lá na caixa, tava esperando um momento pra fazer o review. E esse momento chegou, primeiro eu vou fazer o do Yugi, né, essa versão bootleg aqui, que também tá lacrado. Pra ver como é que tá, se tá uma boa qualidade, né, porque como é bootleg, né, mas eu olhei bem as fotos e achei bem legal, razoável. Já que o Yugi não é, né, o meu favorito, né. Meu favorito dos personagens é o Kaiba, né, mas logo em seguida é o Yugi, eu gosto muito dele também. Eu comprei mais ele, galera, pra poder ter um cenário melhor para o Mago Negro, né. O Mago Negro vai ser o centro, né, do expositor. Pô, aí eu vou botar o Yugi ali de trás ali dele e vou fazendo a invocação, né. Então até por isso eu resolvi pegar uma versão mais em conta do Yugi. Então vamos lá. A caixa é enorme, galera, ó. É bem grande, quase não coube aqui na tela. Mas mesmo sendo uma versão bootleg, né, porém é uma cópia da arte FXJ, né, da Kotobukiya. É a mesma pose, a caixa é parecida, a caixa tem uma qualidade boa, né, pra vocês verem aí. Então vamos abrir, né, pra ver como é que tá a peça. Bom, ela não veio lá, que é aqui. Eita, tchan. A caixa não tem nada dentro, mas ela é bem bonita, galera. Bem bonita mesmo. Aí vocês viram aí no cenário aí, né, algumas cartinhas. Eu jogava, galera, profissionalmente. Tem uma cartinha oficial de jogador da Konami. Depois eu posso mostrar pra vocês aí, agora eu não sei onde tá guardado. Mas eu jogava antigamente, aqui no Rio de Janeiro tinha um lugar em que infelizmente fechou, que era a ponte HQ, que lá a gente tinha em campeonato. Enfim, vamos ver essa figura aqui, vamos deslacrar ela. Rapaz, a gente tem que fazer um cenário maior pra poder pegar essas figuras grandonas. E quase não coube aqui na tela. Aí, ó, a base. Base legal, simples, mas é uma base de orama, né? Ela tem a sua textura, tem... parece um rochedo, né? Aí, ó. Ó, no blister. Dá pra... nossa! Isso aqui não é pirata não, cara. Olha a qualidade disso daqui. Ó, vemos aqui algumas cartas. O disco de duelo. Nossa, isso é... nossa, mano. Você não tem noção como é que eu tô feliz em ter essa peça. E olha que eu peguei essa peça aqui só pra fazer um... Eu já tô feliz demais com essa peça. Aqui é o cordãozinho dele da Relíquia do Milênio. Vamos fazer um... Vamos ver os acessórios primeiros. Ó. A capinha dele, né? Que ele tira pra virar o Yami Yugi, né? Aqui tem o Yugi normal, né? A galera que não se lembra aí tem o Yugi normal. Aquele meio... Ele é até mais baixinho e fala mais fininho. Aí quando ele invoca o espírito do faraó, ele vira o Yami Yugi, né? Que é uma versão mais séria, né? Dele. E é o que normalmente é o que... É o que faz os duelos, né? Então aí quando ele vira esse Yami Yugi, ele bota essa capinha pra trás. Temos um erro aqui de pintura. Mas não vai aparecer de forma alguma, né? Que vai ficar ali no... Então... Vou desconsiderar. Porque o que importa é aqui. E aqui tá bem pintado. Até bem pintado demais. Me impressionei com a qualidade da pintura, hein? É um azul que... Nossa, muito lindo. Vamos ver o disco de duelo, cara. Ah, mano. Que legal, cara. Que legal mesmo. Essas cartinhas saem? Não, não saem, não. Não saem, não. Nossa, mano. Que legal. Show de bola. Aqui. Uma relíquia do Yami Maior. Provavelmente pra deixar no cenário. É um extrazinho, né? Diferente. Legal. Dá pra gente até usar no... Dá pra gente usar no nosso cordão, né? Eu acho que a intenção é essa. Pra gente usar... Tomar pra si. Porque não faz escala com boneco, né? A da escala do boneco tá aqui, ó. Aí, ó. Que faz com a escala do boneco tá aqui. Bem legalzinha. É um material de plástico. Ambos são de plástico, né? É um plásticozinho resistente. Isso aqui também. E agora as cartinhas, cara. Olha aí. Aí as cartinhas. Cuidado que é bem fácil de perder. Olha. Aqui é pra você ver que é bem igual, ó. Só que não tem todos os detalhes, né? Óbvio que é bem pequenininho. Aí na frente é só um... Branco, né? Só simbolizando mesmo a descrição e a imagem. Mas não tem a imagem em si. Visto todos os extras. Bora pra figura em si. Olha. Não tenho a original cotoboquia em mãos. Mas eu tô achando que não vai fazer falta. De forma alguma. Ó. Temos um arranhado aqui nas costas. Sabe de que é esse arranhado nas costas? Esse aqui fica solto no blister. Depois eu vou ver como é que encaixa. Esse aqui fica solto no blister. Aí tava arranhando. Provavelmente, ó. Mas não vai aparecer. Ou acho que botaram mal esse no blister. Mas tudo bem. Ó. Temos umas falhas de pintura aqui também. Dá pra corrigir aí com um preto base aí. Mas... Olha. Pra ser sincero. Mesmo com isso aí, o custo-benefício é bem maior. É tipo metade do valor, entendeu? E aqui em mãos, galera, é um boneco grande. É muito bonito. Vamos ver como é que faz pra colocar essa capa. Acho que é só tirar a cabeça aqui, né? Sai fácil a cabeça. Aí coloca a capinha dele aqui. Opa. Parece que tem que tirar isso aqui, né? Tem que tirar. Fácil. Olha isso, galera. Caraca, que maneiro. Aqui, nessa mão. Vamos trocar, né? Vamos tirar a mão normal. Vamos colocar o disco de duelo. Que não faz sentido nenhum. Deixar sem. Tem que tirar essa aqui também. Ó. Bem completinho, né, galera? Pô. Foi. Encaixou direitinho. Foi. Aqui na mão de baixo Eu vou encaixar As cartas A mão, né? Que a gente fala, né? Não é a mão Mão É a mão de baralho Aqui tá com cinco cartas E Acabou de comprar uma, né? Ou vai jogar uma Vamos ver como é que encaixa aqui Ah, velho Fala sério, cara Mano, olha que demais Ó Meu Deus do céu Faltou uma coisa Tu é doido, né? A relíquia do milênio Faltou Calma aí Vamos tirar a cabeça dele aqui Tem que botar por debaixo Vamos ver Acho que é debaixo aqui Vamos ver Cartinha caiu Perdi Nunca mais vou achar É Parece que é aqui mesmo Por aqui Por baixo Tá ótimo Aí, galera Show de bola Tudo certinho Tudo montado Vou montar ele na base aqui agora Aí Nossa, cara Que demais Ó Eu não senti Falta de um original Entendeu? Essa peça supriu muito bem Óbvio Se eu tivesse talvez com o original aqui em mãos Eu ia provavelmente achar algum defeito Né? Algum Alguma qualidade inferior Então Mas pra quem não tem mãos Você olha a peça Você tá achando ela perfeita É Dois Duas pinturas Irregulares, né? Que as costas aqui Mas não dá pra ver Que provavelmente é porque essa capa tava Roçando, né? Nas costas dele E essa daqui Né? Que é facilmente corrigido com uma Tinta preta aí Pra poder desaparecer isso daí Galera Porque o que acontece É É o triplo do valor A diferença, né? Então Então Como era uma peça Que era tão importante pra mim Eu preferi A Bootleg Agora o próximo Que vai vir Com certeza Deixa eu lá Mostrar pra vocês aqui O spoiler do próximo aí, ó Kotobukiya Arte FXJ Japão Aí, ó Esse aqui Eu vi diferença, sim Na versão bootleg Quanto a Com a versão original Da Kotobukiya, né? Então Eu falei Não Mago negro Eu quero Quero ter o original Então Tá aí Vou botar alguns Outros bonecos aqui Pra você ver A comparação de escala Pra você ver que esse boneco aqui É bem grande O mago negro é bem maior Mas Vou botar aqui pra vocês verem Um minutinho Cara, galera Olha isso Aqui na direita A gente tem o Saitama Um barra 12 E aqui Um Clothmyth X Moody Ares Original Bandai O Saitama da Great Toys E tamo aí O Yammyugi Bootleg Da Versão da Kotobukiya Galera Olha É Por ser Uma versão Multileg Esses Bem mais barata Né? Esses riscos aqui São Admissíveis, né? A gente não fica Tão triste Se tivesse uma versão Assim Original Que a gente pegasse O ouro da cara 500 reais A gente ia ficar Bolado, né? Mas Então, cara Eu recomendo Né? Provavelmente Não vão ser todos Que vão vir com esse risco Né? Eu vou dar nove e meio aí Infelizmente Vem com esse risco Eu tenho que tirar ponto Mas É Olha, ainda vem um brindezinho Aqui, cara Se a gente quiser botar De De colar Cara, é maravilhoso Essa peça é maravilhosa Tem uma versão Da Figma Que é Articulada, né? Mas aí também É bem cara E como a Minha estátua Do Mago Negro É da Kotobukiya E Faz escala Com a Com essa Com essa Peça aqui Que é uma cópia também Da Kotobukiya Então eu preferi Pegar isso daqui Ela é grande É demais É bem pintada Ela tem esse Sombreamento Ela tem Ela tem essa divisão De Calça brilhante Né? Que é aquela calça Tipo couro Né? Então ela é brilhante Com a camisa Fosca A pele Fosca Então tem esse Contraste aí Que Cara Os cara Capricharam Mesmo Sendo uma versão Bem mais barata Tá? De parabéns Eu recomendo E é isso galera Estou ansioso aqui Para fazer o próximo review Que é do Mago Negro Espero que vocês Acompanhem aí Escreve aí no comentário Se você gostou Se você vai querer ver Alguma outra peça De Yu-Gi-Oh Né? O Kaiba Se você gostaria De que eu trouxesse Para cá No canal aqui Mais peças De Yu-Gi-Oh Ah! Deixa eu só mostrar Uma coisa Para vocês aqui Antes Ó Esse aqui É o deck Do Mago Negro Cara Aí ó Pra vocês ver Eu tinha o deck Do Dragão Branco De Olhos Azuis Que eu vendi Infelizmente Era o deck Que eu participava De torneio Né? Então Eu vendi Aí estou com esse Deck do Mago Negro Aqui mais de recordação Então é isso galera Vejo vocês No próximo vídeo Quem quiser Aí É Vou deixar o link Na descrição Da minha lojinha Tem algumas peças Lá Aponto entrega Clothmyth Aponto entrega Action figures Aponto entrega Dá uma visitinha lá Compre alguma figura Que você estiver precisando Que você vai estar ajudando Diretamente no canal Se inscreva aí Comente Deixe o like Que vai estar ajudando Da mesma forma Vejo vocês no próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí